Música Olá, você sabia que Mato Grosso está entre os três estados com maior taxa de feminicídio do Brasil perdendo apenas para o Acre e Alagoas? São aproximadamente duas mortes a cada 100 mil mulheres. Somente nos três primeiros meses deste ano, 17 mulheres foram assassinadas no estado simplesmente por serem mulheres. Se o risco já é eminente com a rotina normal, em período de distanciamento social as vítimas estão ainda mais expostas à agressão e consequente morte. Para falar mais sobre esse assunto é que hoje recebo aqui no Papo com Ela a presidente da Comissão do Direito da Mulher da OAB de Mato Grosso, Clarissa Lopes, e a delegada titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá, Josirlete Crivelleto. Mas antes disso, a gente confere a reportagem feita por Júlia Gramin. De janeiro a março deste ano, Mato Grosso registrou 22 mortes de mulheres vítimas de violência. Os dados fazem parte de um estudo da Superintendência do Observatório de Violência da Secretaria de Estado de Segurança Pública. As mortes aconteceram em 16 cidades do estado, 39 casos registrados só no ano passado. No primeiro trimestre de 2020, foram registrados 17 casos, 55% a mais que no primeiro trimestre de 2019, que registrou 11 casos do crime. Como forma de tentativa para diminuir esses números, a Polícia Militar do Estado executa projetos específicos de proteção e defesa dos direitos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em 11 municípios matogrossenses. As ações fazem parte do sistema de rede A Patrulha Maria da Penha. Ele tem o objetivo de ofertar maior proteção às vítimas de violência doméstica, que possui medida protetiva de urgência. E é bom destacar que além da medida protetiva de urgência, tem uma decisão judicial em que a Polícia Militar precise fazer o acompanhamento dessa vítima, justamente para aumentar esse resguardo dela. O objetivo nosso, além de ofertar essa proteção, também evitar reincidência da violência doméstica, em especial o feminicídio. Mulheres vítimas de violência doméstica que denunciarem também podem receber apoio da Casa de Amparo de Cuiabá. O local, neste primeiro trimestre, já atendeu 14 mulheres. Em 2019, de janeiro a dezembro, 71 mulheres e 89 crianças receberam auxílio do local. Fabiana coordena a casa desde 2018. Junto com as demais colaboradoras, traçou o perfil das vítimas atendidas. Na sua maioria, essas mulheres são pertencentes à classe média baixa, moradoras da periferia, novas, com idade entre 25 a 34 anos. Não concluíram o ensino médio, já são mães de pelo menos dois filhos, estão desempregadas e pertencem a alguma religião evangélica. Eu até peço para as mulheres que estão sofrendo violência que denunciem no 190, liguem no 180, busquem ajuda com o vizinho, para que essa agressão não se replique, não aumente. Uma a cada três mulheres em todo o mundo já sofreu algum tipo de agressão física ou psicológica. E com o isolamento social necessário para evitar a propagação do coronavírus, o lar, que deveria ser o local mais seguro, pode se transformar num cenário de terror, com as chances de aumento de agressões. Embora o comportamento violento não dependa exclusivamente dessa situação isolada que vivemos atualmente, o que preocupa especialistas, e o que pode aumentar as chances de uma mulher ser agredida, é ela estar mais perto e mais tempo convivendo com o agressor. Não é o isolamento que faz com que a pessoa seja agressiva, é o comportamento que ele já traz, que desemboca nesse lugar de agressão, de agressão psicológica, de agressão até violenta física mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é usar a inteligência emocional. Se você sabe que você tem em casa um companheiro que de vez em quando faz isso ou aquilo, você tome cuidado, não exaltar, tomar cuidado com a fala, sabe? Buscar sempre o diálogo e principalmente entender que é preciso ter respeito pelo outro. A patrulha Maria da Penha continua com as visitas às vítimas e incrementou o contato por ligações e videochamada. Ela está isolada socialmente, mas elas não estão sozinhas, né? A Polícia Militar continua trabalhando, servindo e protegendo a sociedade de metagrossense. É só ligar 190, ligar 180, entendeu? E a polícia, uma guarnição da Polícia Militar vai deslocar até o local do fato para fazer o atendimento a essa vítima. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre violência contra a mulher em Mato Grosso com as nossas convidadas, representante da OAB de Mato Grosso e da Delegacia Especializada da Mulher, aqui de Cuiabá. Mato Grosso e da Delegacia Especializada da Mulher, aqui de Cuiabá.